A China é o maior parceiro comercial do Brasil e os laços entre os dois países estão mais fortes na área do turismo. O número de chineses que nos visitaram cresceu 35%. Este ano, mais de 50 agências de turismo poderão receber viajantes chineses. As empresas fazem parte de um cadastro exigido pelo governo da China. A China hoje é o terceiro país do mundo que mais gasta com turismo no exterior. Cerca de 55 bilhões de dólares. São 28 milhões de chineses a passeio no mundo. Cada vez mais esses turistas tem o Brasil como destino. Em 2009, 28 mil chineses nos visitaram. Em 2010, foram 10 mil a mais, de acordo com dados do Ministério do Turismo. De 2009 para 2010 os números cresceram 35%. O Brasil tem sido tentado muito na mídia, a questão dos grandes eventos esportivos que vão acontecer tem chamado muita atenção. E isso tem tido um reflexo nesse desenvolvimento do turismo internacional. Por exigência do governo chinês, os turistas de lá só podem visitar países que são considerados destinos aprovados. Há oito anos, Brasil e China assinaram o acordo que permite que os chineses venham para cá a passeio. Entre os pontos do tratado está o cadastramento de agências de viagens. Este ano, 52 agências aqui no Brasil vão poder trabalhar com o mercado chinês. O governo chinês busca dar um certo nível de qualidade para o seu turista que viaja ao exterior, bem como também ter conhecimento do número de chineses que viajam ao exterior e da quantidade de recursos que saem do país por meio do turismo. E o perfil desses turistas é diferenciado. De acordo com o Ministério do Turismo, os chineses não buscam apenas praia e sol. As cidades mais visitadas são Rio de Janeiro, com destaque para os pontos turísticos como Cristo Redentor, Manaus, com a riqueza da floresta amazônica e também Foz do Iguaçu, onde ficam as cataratas. Segundo a guia de turismo chinesa Rosa Shen, que há cinco anos trabalha no Brasil, os chineses também querem conhecer nossos hábitos. Ele gosta mais de conhecer a cultura do Brasil e a história do Brasil, a parte econômica também. A lista com o nome das agências aprovadas para receber visitantes chineses será divulgada na próxima sexta-feira, dia 10. Outras informações na página do Ministério do Turismo na internet.